Vamos lá! E agora, gente? Pausando o vídeo, tenta você fazer. Pegue lápis, borracha e faça rapidão. Depois dá play e vê a correção. Bom, nós temos aqui a altura e as duas projeções. Então, só pode ser o quê? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, não é isso? Então, a altura é x. 3 vezes 12, não é isso? Bom, x ao quadrado é igual a 36. 36, raiz de 36 dá quanto, gente? Dá 6. Então, está aí a resposta, a altura que vale a conta aqui, então. A altura aqui desse triângulo vale 6 centímetros. Lembre-se que aqui deu unidade. Toda vez que der unidade, centímetro, metro, o que for, você tem que ir embora a resposta também em unidade, tá ok? Vamos ver aqui mais outra. Agora deu um triângulo, mas só que deu invertido. Mas aqui a gente está vendo que essa aqui é a altura, esse aqui é igual a 9, esse aqui é igual a n, certo? Então, esse aqui é as projeções e esse aqui é a altura. Então, a gente vai usar a mesma forma. 15 ao quadrado é igual a quem? n vezes 9. 15 ao quadrado, gente, dá 225. n vezes 9 é 9 vezes n, não é isso? O 9 passa para lá dividindo. E aí a gente tem aqui n igual a 25. Bacana? Legal, né? Então, relações métricas no triângulo retângulo se baseia nisso. Você tem essas fórmulas aqui e você não é necessário você ficar decorando B ao quadrado é igual a A vezes M. C ao quadrado é igual a A vezes N. A vezes H é igual a B vezes C. H ao quadrado é igual a M vezes N. Se você decorar por isso, como eu disse para você, você corre o risco de errar. Mas se você fizer o quadrado do cateto é igual a projeção vezes hipotenusa, você já mata essas duas fórmulas. O quadrado do cateto é igual ao produto da projeção vezes a hipotenusa. Ou você importa hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Aí você já pega essa outra fórmula. E o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Essa é a maneira certa de você memorizar. Não por letra, e sim pelo que está escrito. Então, hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Hipotenusa não. Altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Beleza, gente? Com relação a isso. Então, essas são as formas para você usar nas relações métricas no triângulo retângulo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí